A festa dos mega empresários Angela Maller e Carlos Braga era para comemorar um grande negócio. Vamos ganhar muito dinheiro juntos. Eles são sócios há muito tempo e vivem como velhos amigos. Você pode contar comigo sempre e sempre é sempre. Atrás dos sorrisos, a história é outra. Por que vai denunciar meu marido à justiça? Eles são inimigos íntimos. Eu não vou deixar você me sacanear. Será que nessa guerra um dos dois seria capaz de matar? Hoje aqui é vencer ou vencer.